Então vamos conferir o que tivemos na nota de atualização de hoje. Temos coisas bem interessantes aí adicionadas no jogo que não vai aparecer em banners também. E também temos um buff no Albafica. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, que sei Awakening, porque desta vez a semana está bem interessante. Então nós teremos aí a convocação temática do Sozinho e Thanatos. E fica aqui um questionamento, Thanatos, será incluso no... como é que fala? Na pool? Porque aqui está falando que somente o aluno não se juntará à piscina de convocações. Então isso aí é uma coisa que a gente hypa bastante, hein? Porque Thanatos, quanto mais SS e ainda Thierum, tipo, o melhor personagem do jogo, a gente conseguir umas cópias aleatórias, melhor ainda, né? Então fica ligado, quero ver vocês comentando, já que eu vou dar 10 tiros diários aí, então, né? Já viu, não deve ter muita chance de pegar, mas se alguém pegar, não esqueça de comentar no vídeo quando pegar, beleza? Pra gente ter certeza aí, ou mandar um print. Então continuando aqui, teremos aqui o pacote de seleção de ano novo disponível, presente de login de ano novo. Eu não sei que pacote seria esse, se é um evento novo. Eu não sei se é pay to win ou não, mas parece que a gente vai ter algum evento de ficar logando, espero que seja free to play, né? Logo aí você ganha algum pacote que você desejar, alguma coisa assim. Vamos ver como é que vai estar isso daí. Ele está disponível amanhã, dia 29, ótimo. Gato da Fortuna, já anunciado aí, próxima segunda-feira, né? Pra flopar aí o banner de dois personagens top atacante do jogo, que é o Alone e o Thanatos. Eu só vou dar as 10 diárias mesmo, tá? O próximo evento aqui é o Joyous Mili Siberia. O Mili Siberia é esse PVP Mili aqui. Eu vou deixar nos cards o vídeo do PVP Mili. Se não me engano, tem até a regrinha aqui, ó. É PVP normal, se eu não me engano. Se o atacante eliminar alguém, ele ganha mais 20% de dano, de ataque físico, ataque cósmico, alguma coisa assim. Então os atacantes que eliminarem alguém vai ficar ainda mais forte. Então imagina o Thanatos ficando ainda mais forte do que já é. É tipo isso. Já que o Mili não tem banho, então o Thanatos está liberado pra todo mundo. Provavelmente eu vou trazer também uma gameplay pra vocês aí no sábado. Imagino eu, né? Se eu tiver aqui de tarde, sábado, pra gravar aí pra vocês. Teremos aí o concurso de design de pele de peixe, Lost Canvas. Então, ai, que bom que eles fizeram isso. Eu acredito que eles vão fazer aquele evento de a gente escolher qual a skin do Albafica, tá? Então amanhã eu vou trazer o vídeo falando aí, talvez faça algum outro vídeo bônus, comentando sobre cada skin também. Mas o que que acontece? A gente, se for igual do Kano, pra quem não participou da skin do Kano, no caso vai ter lá igual votação, igual teve lá o primeiro Lost Canvas no chinês, que já trouxe vídeo, muitos de vocês já devem ter visto. Vai ser mais ou menos aquelas, devem escolher talvez umas 5 skins e aí a gente vai votar. Aí a skin que tiver mais votação vai entrar no jogo no Kano. Eles deram gratuitamente pra gente uns 6 meses depois, né? Pode acontecer essa morosidade também com o Albafica, tá? Só que ali tinha valido dinheiro pra quem ganhar. Só não sei se... não lembro se tá valendo dinheiro pra quem ganhar. Alquimia, se eu não me engano, esse evento de Alquimia é aquele do Mu, que a gente troca uns itens por outros itens, normalmente bem flopado. O melhor que vem é quando tem fragmento verde pro fragmento azul, desde que seja um por um. E também do... Olha, spoiler, olha, spoiler. Gestalt na conta, gente. Gestalt na conta, inclusive o vídeo de invocações vai estar lá no NEMLIVES. Então vai estar sugerido aí, pelo menos por hoje, lá no final do vídeo, como o último vídeo indicado lá. Mas se você conferir aqui, ó, no NEMLIVES, tem todo o meu compilado, tá? Do dia 1 até o dia 7, que foi hoje. E lá vocês poderão conferir o tanto de gemas que eu gastei pra pegar o Gestalt. Vocês podem ver do 1 ao 7, né? Pra vocês verem todos esses que eu peguei. Ou pode ir somente no último mesmo que eu gastei gemas até pegar, beleza? O lance é... Quando vem o do Mu, a única vez que eu gosto que vem o do Mu, é quando vem o evento de troca. Isso daqui que a gente fica aqui, ó. 1, 6, 3, tesouros avançado, e o resto vem em flop, né? Então a gente diminui esse da Terra pra aumentar o dos outros. É somente essa parte aí, beleza? Continuando aqui, nós teremos o Desejo de Renascimento. Eu esqueci o que é o Desejo de Renascimento. É o do Criar Cosmo? Não me recordo agora. Salvando o Jovem Santos, já temos, né? O Salvando o Jovem Santos. Inclusive, dá pra você resgatar aqui, recompensa. Aqui, ó. Aqui, dá pra... Tá vendo resgatar? Você clica aqui. Aqui deu Pedra do Desejo da Vontax Estelar. Pra galera ficar dando bastante dinheiro aí, os Free-to-Play também poderão receber. Mas a carregação dessa vez não foi tão alta assim. Continuando aqui, nós temos nossas perguntas e nossas respostas. E adiante eu vou falar sobre a alteração do Albáfrica. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Beleza? Então, bora lá. Óbvio, todos os skins voltam aqui no jogo, né? E eles falaram que sim. Evento de janeiro e fevereiro. E Will... Não sei o que é Will. Will é Desejo? Não lembro. Alguma vez tiveste um evento de convocação com o tema SS e EX de Santo? Sim. Planejamos ter esse tipo de evento de convocação temática no futuro próximo. No caso aqui, eles estão falando de um banner somente de EX e SS. Já teve no servidor chineso umas duas vezes o evento só dos livros verdes. E nunca teve no global. Eu sou mais o evento do Lista dos Desejos. Você escolhe um SS, escolhe também um S. É bem melhor do que esse evento. Afinal de contas, você escolhe quem que você realmente quer que venha os fragmentos. Mas o evento temático legal. Por exemplo, tá vindo do Taranto Salona agora. Seria melhor se viesse todos os deuses. Porque aí... Ah, eu não quero fragmento do Alone nem do Tanatos. Mas poderia pegar fragmento do Odisseus, que não tá na pool. Poderia pegar da Artemis, que não tá na pool também. Até mesmo do Alone, que não estará na pool. E do Tanatos, que entrará na pool. Eu acho. Então, fica aí. Esse é um banner melhor. Agora que eles já deixam a gente escolher os fragmentos. Que antigamente não escolhia fragmento. Era aleatório. Agora que a gente pode escolher os fragmentos. Quanto mais personagens da pool, melhor. Porque até mesmo a chance de pegar o personagem do banner é quase nula. É quase a mesma coisa que ele não estivesse no banner. O banner é pra pegar fragmento. Beleza? Então, agora a gente vai conferir as alterações do nosso Albáfica. O Albáfica, ele vai ter essas alterações. Não sei se vai ser na quarta-feira. Também teremos o CR do Shun. E do Shiryu. Eles não falaram nada do Shiryu. Eu vou deixar o vídeo indicado do Shiryu. Que foi o vídeo anterior. Que o Shiryu do Global tá nerfado. Tá diferente do chinês. E no vídeo eu mostro a diferença do chinês pro Global. Que tá o chinês bem melhor. Nós recebemos Xing Ling dessa vez. E o CR do Shun também. E pra você pegar as recompensas adicionais. Não esquece de pegar as recompensas adicionais aí do evento, tá? Que a galera falou que tinha alguma parte aqui, ó. Que ia pegar os eventos aqui. No vídeo de ontem eu mostro como eu peguei. Que dava pra pegar. Ó, aqui eu descobri hoje que tem essa pool de prêmios. O presente. Mas esse presente só tem peitinhoinho. A galera falou que é só clicar no presente e tal. Mas eu não consegui pegar outra parte de recompensas, né? Mas enfim, essa aqui foram as minhas recompensas. Tá, esses vídeos aí estarão nos cards. Vamos falar agora das alterações do Albafica. O presente anuncia melhorias para o Albafica no servidor chinês. O básico agora passa a ser 50% de dano físico. E 60% para aumentar permanentemente o poder de ataque. O quê? Aumentar permanentemente o poder de ataque em 25%. Ficou confuso. Mas parece que ele vai estar se dando autobuff no seu ataque agora. Então, ele pode aumentar o dano dele. Vamos ver isso. Quando eu lançar a alteração dele. Eu vou fazer um novo vídeo dele para vocês, tá? E a probabilidade é por cada rosa venenosa que põe em si uma única subida. Eu não entendi aqui se vai alterar a probabilidade dele. Porque ele tinha que ficar com a skill nível 5. Eu espero que não tenha que ficar com a skill nível 5 também. Beleza? E é isso. Vamos ver se vai ter essa alteração no skill base dele. Para ele ficar mais barato em níveis azuis. Agora, quando as 5 rosas venenosas passam a se tornar sangue, o rival tem queda com 2 rosas venenosas. Há uma coisa que eu falei na gameplay do Albafika, que foi uma das derrotas que eu tive. A galera falou que, nossa, o Albafika não fez muita coisa. Na verdade, o Albafika teve o sangramento. O Tanatsu não estava causando dano lá. Só que como o Tanatsu perdeu o sangramento, ele perdeu o veneno e ficou sangramento. Ele causou dano que aí aconteceu a minha derrota. E outro detalhe também que a gameplay que eu trouxe do vídeo do Albafika. Vou deixar nos cards também, caso vocês queiram ver. Eu estava enfrentando um time de tapim, de Orfeu. E o Tanatsu eu estava de tapim. O time do cara era bem melhor do que o meu. Se eu ganhasse, eu estaria mitando demais na gameplay. Mas a galera não pontua isso também. Mas enfim, no caso, o Albafika estava tancando bastante o dano do inimigo. O Albafika com o Saur. A zika é que quando vira sangramento, o personagem fica com todo o dano. Então aqui, se ele ficar com menos 2 ou com 2, que seria 3 ou 2 veneno. Já tem aí o daninho reduzido. E se o inimigo já tiver causado dano no Albafika, ele pelo menos vai estar dobrado a redução de dano. Dá uma melhorada aí. Eu gostei. E também a terceira skill dele melhorada. Melhoraram a passiva de ataque. Agora o Albafika vai se curar 60% do seu HP máximo. Pra quem não se lembra, é aquela skill que ele, quando falece, revive. Ele fica com sua capa de sangue falando que ele ativou já o seu revive. Só que ele depende do dano dele. É referente à quantidade de rosas que tem em campo. Só que o dano dele é Lero Lero. Então, a galera estava percebendo que ele não estava se curando tão bem assim. Agora ele vai recuperar 60%, provavelmente no level 5, tá? Levels inferiores deve curar menos do seu HP máximo e mais 10% de HP por cada rosa venenosa consumida no momento de liberar o ataque. Então, aqui foi nerfado, né? Antes era o tanto de dano que ele causasse, ele recuperava, que vai ser nerfado também. Mas é bem melhor, porque antes ele estava causando muito pouco dano. Ele estava revivendo com muita pulga vida a maioria das vezes. A menos que você causasse ele com, sei lá, Narciso. Que é um combo legal, mas é um combo que só vai usar quando ele for reviver. Então é meio Lero Lero, enfim. As demais superamos o HP de Abafka com a recuperação de vida e ganha o escudo de HP. Aqui ele está falando também que se o seu dano for muito monstruoso, né? Ah, quase todo mundo está com 3, 5 venenos. Você critou no seu ataque. Aí o dano, aí você recuperou tipo 90% do seu HP máximo. Mas lembra que ele recupera 60? Então, 60 mais 90, 150%. Então, esse 50% excedente vai virar Shield. E é isso. Melhorou. Teve muitas melhorias. Ainda mais que eles vão lançar o Shun-MM como Cauter dele. Cauter não, né? Mas alguém que poderá incomodar o Abafka, né? Então, é isso. Essas aí foram as alterações do nosso personagem. E agora estou ainda mais hypado, porque eu já achava ele interessante. Agora ele está ainda melhor. Beleza? Então, se vocês quiserem ver o vídeo do Gestalt, cola lá no NemLives para vocês verem o meu vídeo de invocações. Hoje terá live de 2x4, testando o Gestalt. Eu vou testar ele inicialmente 2, 3... Inferno, hein? 2, 3, 3, 3. Dá para ver se ele consegue dar um dano legal, né? Do Ishi. Mas eu devo upar ele em live o restante das skills dele. Beleza? Então, se você não tiver a oportunidade de ver a live ao vivo, vai ficar a live gravada lá no NemLives. E também, devo trazer talvez o vídeo à noite, se não tiver nenhuma informação mais interessante para trazer aí para vocês. De como ficou o meu Gestalt, o que eu achei dele também. Beleza? Então é isso. Para mais vídeos, você está ligado? Vai ter alguns indicados nos cards, os que eu citei aqui no vídeo. Vai ter esses aí na tela. Valeu e fui! E aí E aí E aí